Hey yo Don't forget that child Cheek Don't forget that child Be like it Don't forget that child Don't forget that child Oh, yeah, yeah, yeah Coisa louca de outro mundo, deixo tudo Jesus Cristo vive, isso é fato Deixo o swag, já tô bem Na minha mente ficou tudo claro Com esse mundo não me iludo Cristo disse que tá consumado Muito bem, vivo zen Confio em quem ela do meu lado Na minha bag não tem cash Mas tem um livro que livrar do pecado Mas tem um livro que livrar do pecado No sério que eu não ia conseguir Eu fiquei cego, eu não tinha quem seguir Acordei cedo e digo, eis-me aqui Sobrevivi Tudo que eu vi, quem eu perdi Não me impedi, não me meti No sério que eu não ia chegar aqui Veja bem Pode ser ilusão Pra você enxergar Que tudo não passava de desculpa pra te capturar Let's go E eles falam de money pra mim Como se fosse possível me comprar Falam que sou rappers OG Como se minha cabeça fosse abaixar Não aceito coroa De nenhum homem ou dono desse mundo E amor me perdoa Eu menti pra você quando eu disse que ia salvar Seu canal de benção pra salvar as pessoas Olha esse flow que Deus entregou E da dupla tem me sufocado já faz muito tempo Sensação de sufoco tem me paralisado já faz muito tempo Essa chuva inunda no meu corpo Esse tio paralisa o meu corpo Tua realidade Mesmo ouvi você sentindo mal Mas hoje eu não morro Quero sentir meu corpo Por isso mesmo eu recolho todo esse caco do chão Disse bolo que Cristo tem amado Eu me sinto João Mas eu sou Pedro jogado no mar No medo do perdão Olhei pra baixo e me afundei na minha ingratidão Mais uma vez paralisado pelo medo Triste chico as mãos E eu não posso mais voltar daqui Me perdoa boy Trouxei 3G e eu perdi a conexão Mas eu não consigo Vocês não sabem nem a metade do que eu sinto Bibi a machada com essas lágrimas Eu venho e sei como eu me sinto O pecado é abusivo e a vida é um labirinto Tudo escuro em Cristo clareia o meu lado sinistro Eu já to cansado de ser julgado pelo aquilo que eu visto Só valer essas vidas ainda é aquilo que eu sempre visto A luz que cegava hoje clareia o meu lado sinistro Corpo sem vida caminham nas ruas A solução não é viagem pra lua Amigos se perdendo aqui na minha rua Porque vocês vivem no mundo da lua Mas essa brisa não é minha essa brisa não é sua Cê já percebeu que cê é igual quem acusa Essa estátua não te faz membro da Yakuza Juga, aponta o dedo e acusa É com graça e treta bem Aquele que te escuta A mão e baixa a cabeça da nó Diminuir o próximo não te faz ser melhor Isso te torna pior Vem com essa dualidade que cê vive Vida tá em crise, vida não é easy Vida no hard, nunca no easy Game não tem posse, amigos não tease Tchau, tchau, tchau